Jesus pode dar a paz, a tranquilidade que a tua alma necessita. Você corre para vários lugares, buscando em várias direções, mas persiste, todas as vezes, a dor, a tristeza, a angústia, um certo aperto na alma. Jesus pode sanar essa situação. Ele é o refrigério que a tua alma necessita. Olha como expressa o salmista em um fragmento da Palavra de Deus, lá no livro de Salmos, capítulo 3, verso 5. Eu vou dizer o seguinte, olha, Salmo 3, e o verso do livro 5. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Então, observe a tranquilidade que o salmista tinha em ter esta base, esse pilar de sustentação da sua vida, que era Deus, que era Deus. Então, ele tinha essa tranquilidade, porque não era algo que vinha externamente, não. Estava interno, estava dentro dele. A presença de Deus que fazia ressoar em todo o seu seio. Esta graça, esta tranquilidade, esta paz, e esta mesma paz que o salmista relata aqui, é o que Jesus quer te oferecer também. Basta você escolher e tomar a decisão. Venha para Cristo. Ele tem a paz que você precisa. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te.